Faz um bom par de anos, um bom tempo, que eu não vejo um talão de cheques. Eu também. Eu achei até que tinha acabado, mas não é que o uso do cheque especial bateu recorde em 2022. É aquele cheque que o consumidor adianta para comprar alguma coisa, pagar uma dívida, coisa assim, né? É outro cheque, mas com a mesma função, né? É um crédito fácil, que normalmente já fica disponível na conta, mas é aí que mora o perigo. As pessoas usam como extensão do salário e esquecem que os juros são altíssimos. Tem uma máxima que diz que dinheiro na mão é vendaval, mas a falta dele pode ser um tornado para o orçamento. Ainda mais para quem vai lá no aplicativo do banco e passa a usar o cheque especial, como se fosse uma poupança para a emergência. Só que é justamente o contrário. A taxa média do cheque especial está 7,96%. Quando você capitaliza ela para 12 meses, ela vai para próximo de 150%. 150% aplicado sobre R$ 1.000, você foi para R$ 2.500. Segundo o Banco Central, o uso do cheque especial bateu recorde em 2022. Mesmo com juros nas alturas, a facilidade de acessar o dinheiro com poucos cliques pelo celular ou programando para cair automaticamente na conta faz com que muita gente nem faça os cálculos antes de acessar o recurso. De vez em quando eu acabo utilizando o cheque especial. O mês que a coisa aperta e eu perco um pouquinho o controle da finança, eu uso. Só que realmente isso não é o ideal. O juro é muito alto e quando eu vou fazer as contas no fim do mês eu me arrependo. Esse educador financeiro diz que empréstimo com FGTS como garantia, alguns consignados ou até mesmo algumas modalidades de crédito pessoal podem ser opções melhores se não tiver outra maneira para pagar as contas. O ideal é não gastar mais do que se ganha com um controle simples. Faça as anotações no teu caderno, o que você gasta no dia a dia, água, luz, alimentação. Se tiver os seus gastos maior do que o que você ganha, há uma falha que você precisa corrigir o curso desse rio, porque senão ele vai destroçar sua vida. Magna já entendeu que apesar de ser tentador, o dinheiro fácil realmente merece desconfiança. O ideal é que a gente nem tenha cheque especial, porque senão a gente acaba sendo tentado a usar quando a gente precisa. E se a gente não tem, a gente acaba dando outro jeito. Para quem está com dinheiro contado ou atolado em dívidas, buscar uma segunda opção de renda é o caminho mais seguro. Fazer os famosos bicos ou um segundo turno de trabalho, isso é cansativo? É cansativo, mas por um tempo, para você equilibrar e dar uma condição melhor para a sua família é importante. Aquilo ali que a Magna falou, só tem um jeito de não usar o cheque especial, não ter cheque especial. Santo remédio. Amém.